Abriu com uma festa monárquica, com um jeito bem anárquico em São Paulo. Teve até a aclamação do novo rei. A festa começa com a aclamação do rei Ubu, que sustenta uma coroa, mas com uma charuto, não tira os óculos escuros e cai no samba ao ar livre. O daile da nota fiscal. A família real distribuiu terras aos pobres e promete um prêmio de 2 milhões e meio de cruzeiros ao prever o que contar a história mais mentirosa do dia. Para animar a festa, não faltam palhaços, bobos da corte e mendigos. O curso se resumiu em um único carro, um velho fusca e táxi, que sem constrangimento exibe a bandeira do novo império. Para encerrar a comemoração, a corte batiza o Deodoro, o Urubu, que é símbolo desta campanha mais anárquica e monárquica.